Gosta de unboxing? Gosta de pessoas foras da lei? Gosta de lacar de papel? Então segue vendo esse vídeo que vocês vão adorar. Oi gente, aqui é a Lari. Hoje o assunto mesmo é o que? Mixture Box. Tem o tema Foras da Lei. Minha caixinha é maravilhosa dos colecionáveis, já vou mostrar detalhes pra vocês, mas antes queria dizer pra vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ainda, é só apertar no botãozinho vermelho. E também já deixa o like que me ajuda muito. E é claro, não posso deixar de fazer a perguntinha mágica. Então a minha perguntinha mágica do vídeo de hoje é se o nome de vocês, de assaltante em lacar de papel, fosse o nome da cidade em que vocês moram, qual seria o nome de vocês? Ha! Vai respondendo aqui enquanto assiste o vídeo e no final vou dar a minha resposta também. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre essa caixa maravilhosa nova, La Caixa de Papel. Ela era daquele tom de papelão mesmo, né? Daí ela começou a fazer aquela versão vermelha maravilhosa que eu já mostrei pra vocês nos outros unboxings, que vão estar todos aqui no box de informações. E é claro, também vai estar no box de informações o link da Mixture Box, pra quem quiser assinar a caixa deles. E também teve aquela caixa preta, linda, que brilhava no escuro, que foi a edição especial de um ano, e que é incrível. Tinha só personagens de terror e é a caixa mais linda ever. Porém, essa aqui também tá maravilhosa. Ela é preta, branca, com detalhes em vermelho, tipo eu. Preta, branca, com detalhes em vermelho. E olha só que lindo, tem La Caixa de Papel aqui também, gente. Eu falo muito de La Caixa de Papel porque eu acabei de assistir, tô bem doida, tá? Tem super referências lindas, inclusive, de produtos que vêm na caixa. Tipo, esse aqui é o Talismã do Rato, que já veio aqui na Mixture Box, da coleção do Jack Chan. Então essa caixa aqui tá lindíssima, o Frankenstein, que também a gente já recebeu. O motivo dessa caixa linda estar diferente é que a Mixture Box já tem mais de 6 mil assinantes. É muita gente. Então eles fizeram essa caixa modelinha especial, parabéns colecionadores, mais de 6 mil assinantes. Que é um número realmente incrível, com motivo pra comemorar. Uma cheia de papo, que é pessoa que conversa muito. Ó, só pra mostrar pra vocês que outra vez eu não mostrei que tava na correria, que eram muitos unboxings. O meu último unboxing foi de 5 caixas. Pra quem não assistiu, tá aqui embaixo. Eles tão fazendo essa proteçãozinha nova aqui, ó, que deixa a caixa mais retinha. Por motivos de correio, estraga as caixas. E as caixas são lindas demais pra serem estregadas, né? Começar pelo adesivo. Não, é um imã. Um imã lindíssimo. Olhem só. Ele bem perfeitinho. Esse aqui é o Anton Tigger. Interpretado pelo ator Javier Bardem. Que eu não sei se é Javier, eu tô falando de errado. Mas é um ator que fez vários filmes incríveis. O meu espelho já é repleto dos adesivos da Mixture. E agora eu tenho o meu mural do Mapa Mundi repleto de imãs da Mixture Box. Que estão muito maravilhosos também. Não tem como não usar, né? O Anton é do filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Então quem não viu aí, veja. Que é muito legal, vale muito a pena. Um verdadeiro fora da lei. Olha tudo aí, tá assistindo o vídeo e não me segue lá no Instagram. Então vai lá, é arroba fora da caixa Lari. Adesivo. Adesivo. Porque ainda tem espaço no espelho. E tcharam! Todas as ilustrações da Mixture são feitas pelo Bruno Mota. E além disso, os itens da Mixture são itens totalmente exclusivos, tá gente? São eles que fabricam tudo. Metade do rosto aí do Assaltante ficou da Toque. Metade com a máscara do Salvador Dalí, que inclusive eu tenho aqui. Já usei vários itens, então não vou ser tão clichêzona assim de usar de novo. Maravilhoso. Estou completamente apaixonada por esse adesivo. E se tornou o meu adesivo preferido a partir de agora. E olha que não é fácil. Tem adesivo do Frodo. Tem adesivo da Eleven. Tem adesivo dos Irmãos Gêmeos de Breaking Bad. Tem adesivo do Jigsaw. Tem adesivo do Motoqueiro Fantasma. Então acreditem. Não é fácil ser o melhor adesivo da Mixture Box, né? E além disso, eu gostaria muito que tivesse vindo mais um item de lacar de papel. Gostaria. Na caixa não tem. Porém, eu sei que tem lá na loja da Mixture Box. Que é só Mixture Box barra loja. Eles vendem itens separados que não são os itens que vêm nas caixas. E eles fizeram um Salvador Dalí. Bonitinho, que nem esse aqui que tem aqui na ilustração da caixa. E quem quiser comprar só ele, também é só acessar lá na loja e comprar. Além disso, meu querido. Próximo item aqui temos a coleção nova da Mixture, que são os Talismãs das Aventuras de Jack Chan. Desenho que eu amava quando era criança. Se não me engano, dava na TV Globinho, então eu assistia de manhã. Talismã do Touro, lindíssimo, da coleção nova. Infelizmente, eu gostaria de lembrar um pouco mais do que eu lembro. Eu lembro que eu gostava muito de Jack Chan, inclusive dos filmes também. Mas eu lembro pouco, eu teria que reassistir. Mas eu sei que esse aqui é o Talismã do Touro. E ele representa a força. Que tem azulzinho, é muito legal essa coleção. Pra quem gostar de Jack Chan, nem eu. Já estamos no terceiro Talismã. A gente tem o do Macaco, o do Rato e o do Touro agora. Temos aqui a cartinha de Spoilers. Depois, se precisar, eu dou uma olhada. Temos aqui também a mixturinha, que eu vou fazer pra ver se eu ganhei ou não. Raspa só um risquinho, porque dá pra ver, tá? Não tem caixa. Tem caixa? Tem caixa? Tem caixa? Oh my God, só falta um. Não tem. Tá bom, tá bom. Antes do colecionável principal, então, eu já achei outro colecionável, que é muito lindo. É um revólver, uma arma de metal. Esses itens de metais aqui, eles fazem parte da coleção nova da Mixtur, que não é tão nova assim, mas é uma das coleções da Mixtur. Então, essa aqui é mais um item dos Metal Mix, que é o revólver do McCree. Eu vou deixar uma fotinha aí mais pertinho pra vocês verem melhor. Ele tem uns detalhes muito lindos, ele é pesado. Tem um, que é um machadinho, que eu tenho... Se eu atirar na cabeça, alguém, a pessoa morre. Também é bem pesadinho. Do jogo, é de videogame Overwatch. O McCree, ele é meio cowboyzão, assim, né? Então, a arma também tem uns detalhezinhos, meio antigão. Lindo. Lindo, lindo mesmo. Esses itens de metal são muito show. E agora, o item principal. Masar, 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 masar. Temos aqui o maior de todos fora da lei, não é verdade, gente? Poderoso chefão. O Dom Corleone. Desculpa, tenho que olhar um pouquinho também. Tá muito bonito. Esse aqui é da coleção dos bustos da Mixtur. E é dos Classics. Classics. Que são de filmes clássicos. Eles são, assim, dessa cor, um bronze. Que parece um metal também. Na verdade, ele é levinho. E é feito de vinil, que é o mesmo material dos Funko Pops. O que é ótimo é que não quebra de jeito nenhum. E é um material muito bom também. Eu já tenho mais dois itens dessa coleção aqui dos Classics. Que são o Marty McFly, de De Volta pro Futuro. E o Hannibal. Que também, eu estava vendo um filme esses dias que tinha uma relação com ele. Que era Manhunter. Ele aparece um pouquinho, assim, preso. Enquanto o policial que tá investigando um outro assassinato. Pergunto algumas coisas pra ele, porque o Hannibal é louco. Ele precisava da opinião de alguém que fosse louco também. Enfim, tô papiando. Aqui está o Poderoso Chefão. Eu tenho que rever também. Meu namorado comprou o box com todos os filmes. E tá mais do que na hora de eu rever. Porque eu sou um pouco Dory e esqueço um pouco das coisas, né? Maravilhoso. Vai ficar ali junto com os outros. Peraí, vou pegar. Vejam se não é uma coleção de Poder. É lindo, gente. Mixed City Box sempre arrasa. E esses foram os itens da Mixed City Box deste mês. Espero que tenham gostado da caixa. Eu amei. Link da Mixed City aqui no box de informações pra quem quiser assinar a caixa. Eu sempre colecionava essa caixa. É especial pra quem gosta de colecionar coisas que nem eu. Perfeita pra mim. Amo demais. Deem um like se gostaram do vídeo. Compartilhem com os amigos fora da lei de vocês. Então a resposta da minha perguntinha mágica do início do vídeo é que meu nome de assaltante em uma casa de papel seria Porto Alegre. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão. E até a próxima.